Pioneiro na informação, ligando canto a cidade Do agronegócio as ações sociais, isenção e seriedade Mostrando tudo o que acontece nos setores do meio rural Peguária, agricultura, novidades em geral De manhã bem cedinho, essa é a sua companhia Grande a fieira e rural, comece bem o seu dia De manhã bem cedinho, essa é a sua companhia Grande a fieira e rural, comece bem o seu dia Apresentação Cícero Faria Bom dia produtores rurais, bom dia ouvintes da 92 Estamos chegando com o programa desta segunda-feira, dia 2 de julho Levando para vocês os seguintes destaques Índia, berço do Zebu, vai comprar tolos do Brasil para reprodução Consórcio milho braquiária foi destaque em Rio Brilhante Ovo de plástico feito na China? Notícia falsa já causa prejuízo de verdade Governador falou ao grande FM rural sobre efeitos da seca na safrinha E produtores do Guaçuzinho receberam patrulha mecanizada Ranger XLS 2.24x2 diesel automática modelo 2019 Com o maior desconto da categoria para CNPJ e produtor rural De 151.890 por apenas 116.990 Com 5 anos de garantia total 7 airbags, controle de tração e estabilidade e câmera de ré E tem mais Plano sazional com parcelas semestrais para o produtor rural Consulte Dourados 3416-6000 Ponta Porã 3431-6611 Amigo agricultor, a cada nova safra surge um novo desafio A Agrojangada está ao lado do produtor com uma equipe de consultores capacitados Com as melhores soluções técnicas para a sua lavoura Fertilizantes, sementes defensivos Do plantio à colheita Os melhores produtos é com a Agrojangada Agrojangada, lojas em Itaporã, na saída para Maracajú 3451-5400 Dourados, na Marcelino Pires, 6027 Fone 3410-5400 E na Viraí, na Rua Brasil, 1110 Fone 3461-2096 Agrojangada, ao lado do produtor O que a meteorologia nos reserva hoje? Confira A semana começa com dia de sol e algumas nuvens Sem previsão de chover em Dourados e região E junho acabou ontem Com a chuva muito abaixo do esperado Foram apenas 11,4 milímetros Para uma média histórica de 71,9 milímetros E até o dia 13 de julho Não há previsão de chover A Cooper Alfa, com mais de 50 anos Atua na região do MS Com parcerias de suínos E na comercialização de cereais Como milho e soja Além de defensivos e fertilizantes Cooperativa, com matriz e filiais em Santa Catarina E unidades também no Rio Grande do Sul Paraná e no Mato Grosso do Sul Nos municípios de Dourados, Cidrolândia E Nova Alvorada do Sul Conheça a filial de Dourados na BR-376 Na Estrada Dourados, a Fátima do Sul Quilômetro 7 Ou ligue 3489-1785 Solidez, segurança, credibilidade E confiança nos negócios A serviço do homem do campo Ao seu alcance Seja um cooperado Cooper Alfa Cooper Alfa 50 anos Cooperar é evoluir A manteiga é apreciada pelo seu sabor e alto valor nutritivo Ela possui vitaminas A, D, E e B12 E minerais como cálcio, fósforo, potássio, sódio, entre outros No seu café da manhã ou no lanche A manteiga Cambi é muito mais qualidade e gostosa Na hora de você degustar o pão O bolo e outras delícias que você põe na mesa Manteiga é Cambi É daqui Fone 3424-1213 Ouça agora As cotações agropecuárias O mercado pecuário fechou na sexta-feira com esses preços O Friboi de Ponta Porã pagou R$ 131,00 pela rouba do boi gordo Com 30 dias para o pagamento No frigorífico Brasil Global de Guia Lopes da Laguna A R$ 130,00 à vista No Friboi, vaca gorda a R$ 122,00 a prazo E no Brasil Global a R$ 120,00 a vista Em Dourados não disponível, saca de milho a R$ 27,00 E a de soja a R$ 72,00 Informou a GD Corretora Tudo que se planta dá nessa terra Perte o regar da suor Que recebe a semente Sempre a melhor Sêmen Barra é garantia Do plantio até colher a produção Com gente que conhece Sabe cuidar do seu chão Sementes fertilizantes Defensivos agrícolas Soluções para a agricultura Tem na Sêmen Barra Distribuidor exclusivo Sementes AgroSeries Lojas em Dourados Fone 3489 1248 E em Carapó 3453 1133 Trator tem de várias cores Mas só um garante menos trocas de óleo Custo de manutenção até 55% menor Alta reserva de torque E economia de até 11% de combustível E o apoio da melhor rede de concessionários do país Sabe que trator é esse? O verde John Deere Não é só a cor que faz a diferença num trator Comi de máquinas Revendedora John Deere para Dourados e região Rua Aziz Hasselém 361 Vila Popular Telefone 2108 4455 As notícias do campo estão chegando para deixar você bem informado O principal estado consumidor de defensivos agrícolas em 2017 Foi em Mato Grosso que demandou 21% de todos os herbicidas, inseticidas e fungicidas comercializados no país No valor de 1 bilhão e 800 milhões de dólares São Paulo foi o segundo maior comprador de agroquímicos Responsável por 15% das vendas do setor Ou 1 bilhão e 300 milhões de dólares Na terceira posição ficou Rio Grande do Sul Com 12% dos negócios O equivalente a 1 bilhão e 80 milhões Paraná, Goiás, Minas Gerais e Mato Grosso do Sul Aparece na sequência do ranking dos estados onde mais foram defendidos defensivos A ocorrência de incêndios florestais em Mato Grosso do Sul vai ser maior que em anos anteriores A previsão é do Centro Nacional de Prevenção e Combate a Incêndios Florestais, o Previo Fogo, ligado ao Ibama O programa calcula que a região pantaneira será mais atingida Principalmente porque, neste ano, a cheia dos rios registrada nessa região foi maior que no ano passado Nós tivemos um começo do ano com o Pantanal bastante cheio E isso faz com que as plantas cresçam Com o inverno quente e seco, elas devem secar rapidamente O que cria um ambiente propício aos incêndios florestais Explicou Alexandre de Matos Martins Pereira, coordenador estadual do Previo Fogo A Índia vai comprar do Brasil bovinos para reprodução O Departamento de Saúde Animal do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento Recebeu o informe da aceitação dos modelos de certificados zoos sanitários Para exportação pelo Departamento de Pecuária, Laticínios e Pesca da Índia Negócios envolvendo embarques de bovinos e material de reprodução Se intensificaram em abril na Expo Zebu, em Uberaba Nove países participaram das rodadas de negociação Promovidos pelo Departamento de Saúde Animal Pela Agência Brasileira de Promoção e Exportações e Investimentos A Apex Brasil e a Associação Brasileira dos Criadores de Zebu, ABCZ A Índia é o país de origem do gado zebu, mas o melhoramento genético realizado no rebanho zebuíno brasileiro gerou ganhos de produtividade e tornou atraente a criadores indianos Segundo o secretário de Relações Internacionais do Ministério da Agricultura, Odilson Silva Enquanto uma vaca da raça gir, zebuína, leiteira, produz no máximo 6 kg de leite na Índia O rebanho gir brasileiro no Brasil fornece 15 kg de leite por dia E uma fêmea gir de elite produz cerca de 70 kg diários Maior produtora de leite do mundo, a Índia está investindo na melhoria genética do seu rebanho Desde 2016, o Brasil exporta semi-bovino para produtores indianos E recentemente autorizou a importação de embriões bovinos em vivo, ou seja, gerados no ventre da mãe O cultivo de milho consorciado com a braquiária é uma das tecnologias amplamente utilizada pelos produtores rurais de Rio Brilhante E região há mais de 10 anos Com o objetivo de aperfeiçoar esse importante sistema produtivo Proporcionando diálogo sobre essa importante tecnologia Com vistas à melhoria dos resultados obtidos Cerca de 40 pessoas, entre produtores e técnicos da assistência rural Participaram do seminário Ajuste no Sistema de Produção Soja Milho Realizado no Sindicato Rural de Rio Brilhante O presidente do Sindicato, Luciano Carnin Manfio A relevância da iniciativa é grande E disse, apesar do sistema não ser mais uma novidade O seminário foi fundamental, pois oportunizou esclarecimentos E trouxe uma série de informações que vão possibilitar a uniformização das áreas cultivadas Maior controle de pragas, entre outros aspectos do manejo Que vão proporcionar um resultado melhor em todas as áreas Explicou o Manfio O secretário da Associação dos Engenheiros Agrônomos de Rio Brilhante Carlos Eduardo Madureira Barbosa Também destacou a relevância dos temas selecionados para o seminário São assuntos extremamente pertinentes Pois alguns produtores ainda fazem uso do sistema de madeira equivocada Precisamos de mais eventos com autorizações Especialmente em relação às pragas Pois o que pode acontecer numa safra Pode não se repetir na outra Explicou o Barbosa A prefeita Adélia Razuc, juntamente com os deputados federais Zeca do PT e Vande Lobé Fez a entrega de uma patrulha mecanizada na região do Guaçozinho O equipamento está sendo disponibilizado Para o uso de pequenos produtores rurais da agricultura familiar Representantes da APRAF, Associação dos Produtores Rurais da Agricultura Familiar E a comunidade em geral Acompanharam a entrega do maquinário E destacaram o impacto da ação Sendo uma infraestrutura rural que facilitará a produção O investimento é parte do Programa de Apoio à Agricultura Familiar E à Reforma Agrária de Mato Grosso do Sul Com emenda dos deputados O vídeo gravado por uma consumidora de Petrópolis, no Rio de Janeiro Para denunciar o que seria um novo ovo de plástico Supostamente produzido por falsificadores na China Viralizou nos últimos dias nas redes sociais E produziu estragos reais à agricultura brasileira O problema é que a brincadeira de mau gosto Ou qualquer que tenha sido a intenção Vem sendo levada a sério por muitos consumidores E fez a Associação Brasileira de Proteína Animal, a ABPA Pedir uma manifestação pública do ministro da Agricultura Blairo Maggio Para desmentir a notícia falsa De acordo com a ABPA Infelizmente, em tempos como os atuais Esse tipo de acusação ganhou público e credibilidade Por mais absurdo que isso possa parecer Empresas do nosso setor estão recebendo solicitação De esclarecimento e inclusive pedido de devolução de produtos Já há casos em mercados em que consumidores estão quebrando os ovos Para confirmar se o produto é de fato verdadeiro Disse o presidente da ABPA, Francisco Turra Em ofício enviado ao ministro da Agricultura Uma variedade de cana desenvolvida em Piracicaba, São Paulo Se mostrou resistente à principal praga Que ataga as lavouras da cultura em todo o país A cana transgênica, que já tem permissão para ser comercializada Possui o gene de uma bactéria encontrada no solo Que é utilizada no milho e na soja geneticamente modificada Os estudos para consolidar a nova variedade Chamada CTC-20BT duraram seis anos De acordo com os testes realizados pela empresa responsável pelo desenvolvimento A eficácia é de 98% Superior a de agrotóxicos utilizados para combater a praga Conhecida como broca da cana A JBS afirmou na sexta-feira desconhecer negociações Para a venda de participação detida por sócios da companhia Após a revista Veja publicar que o BNDES Estaria negociando a venda da sua fatia na empresa Para o Fundo Soberano do Catar Em relação à notícia veiculada pela revista Veja Sob o título Fundo do Catar Estuda Comprar Fatia da JBS A companhia esclareceu que não tomou conhecimento Sobre qualquer possível negociação Envolvendo ações de sua emissão Afirmou a JBS em comunicado Ainda assim, as ações da JBS Foram um dos destaques de alta na Bolsa de Valores de São Paulo A Marfrig Global Foods A segunda maior companhia de carne bovina do mundo Por meio de sua operação no Brasil Inaugurou ontem a Casa Montana Instalada próxima à unidade da companhia Itupéva No interior de São Paulo A loja ocupa um espaço de 200 metros quadrados No Parque das Vinhas A Casa Montana oferece aos consumidores Produtos da Marfrig Carnes bovinas e ovinas importadas Bem como itens relacionados Como temperos e carvão O local terá ainda uma área gourmet Para receber convidados Com espaço para aulas, reuniões Comfrarias, apresentações Com fraternizações e degustações O ministro da Agricultura, Blairo Marge Se reunirá nesta segunda-feira, às 15h30 Com o comitivo vietnamita liderado pelo vice-primeiro-ministro Para tratar de parcerias no setor do agronegócio Entre os dois países A missão do Vietnã é integrada por sete vice-ministros Incluindo o da Agricultura e Desenvolvimento Rural Ha Kong Tuan, além do vice-presidente do Banco Oficial do país E da Câmara de Comércio e Indústria do Vietnã As carnes produzidas em Santa Catarina Conquistam o mercado internacional E chegam aos países mais exigentes do mundo O Estado embarcou o segundo lote de carne suína Para a Coreia do Sul Considerado um dos mercados prêmios Para a exportação de carnes Na semana passada A BRF de Campos Novos Enviou 25 toneladas do produto para o país asiático Este é o segundo embarque de carne suína Condestina à Coreia do Sul E demonstra a evolução das negociações Com as empresas catarinenses Em maio deste ano A JBS de Seara Já havia exportado 50 toneladas de cortes suínos Partindo do porto de Itajaí Para atender o mercado sul-coreano Desde sexta-feira passada A feira de produtos em transição agroecológica Da Embrapa Pantanal Passou a ser realizada semanalmente E não mais só de 15 em 15 dias em Corumbá Quem tiver interesse em comprar alimentos Hortifruti fresquinhos e saudáveis Produzidos sem agrotóxicos É só aparecer na sede da Embrapa Corumbaense Das 8 às 11 horas A dica é chegar cedo para encontrar mais variedades Segundo o pesquisador responsável pelo projeto da Embrapa Alberto Feinde Esta mudança é resultado do aumento Na produção de alimentos Dos agricultores familiares Que participam da iniciativa O maior sistema de cooperativas de crédito do Brasil O SICOB Deve disponibilizar em torno de 12 bilhões E 600 milhões de reais Para a safra 2018-2019 Incluindo linhas de custeio Comercialização e investimento Além de linhas do BNDES FCO e Funcafé O valor é 17% maior Em relação à safra anterior O valor total do plano Safra 2018-2019 Do Governo Federal É de 194 bilhões 370 milhões Que pode ser acessado pelos produtores Desde ontem até 30 de junho de 2019 Amigo agricultor A cada nova safra surge um novo desafio A Agrojangada está ao lado do produtor Com uma equipe de consultores capacitados Com as melhores soluções técnicas Para a sua lavoura Fertilizantes Sementes defensivos Do plantio à colheita Os melhores produtos É com a Agrojangada Agrojangada Lojas em Itaporã Na saída para Maracajú 3451-5400 Dourados Na Marcelino Pires 6027 Fone 3410-5400 E na Viraí Na Rua Brasil 1110 Fone 3461-2096 Agrojangada Ao lado do produtor O nosso convidado Na sala de visita Traz para você Boas informações O governador Reinaldo Zamburgi Esteve na sexta-feira Dando entrevista Na 92,1 Ele falou também A safra de milho Aqui no estado É fiel rural Perda de quase 3 milhões de toneladas O governo do estado Já fez uma avaliação Desse impacto? Nós temos o SIGMS Que é uma parceria Governo do estado Junto com a ProSoja Que faz todo o levantamento Soja e milho Prevê entre 2 milhões e meio 3 milhões de perda Então é uma perda significativa O Brasil vai ter uma redução Porque também a perda Chegou aos outros estados Mas eu acho que Nós podemos recuperar Um pouco a renda Do produtor Com os preços A gente sabe que na safra O preço cai um pouco Mas nós tivemos já Uma recuperação O milho chegou a 30 reais A saca E a gente espera Que agora Tendo a colheta Mesmo numa quantidade menor Se o produtor tiver Capacidade de segurar Um pouco o estoque Para vender Um pouco mais para frente Nós podemos ter uma recuperação Da perda De cada um dos produtores É uma pena Porque nós poderíamos Ter uma grande safra Mas principalmente A falta de chuva No mês de abril Nós passamos o mês de abril Praticamente inteiro Sem nenhum Um milímetro de chuva E isso foi extremamente Prejudicial A essa cultura No Mato Grosso do Sul Mas eu vejo que Nós estamos tendo Expansão de área A projeção de soja A aumentar entre 4 e 5% Já o plantio Da próxima safra De soja Principalmente adentrando Nas áreas de pecuária Nas áreas de pastagem degradada Que eu acho que isso é um grande Trunfo para o Estado A gente vê aí Uma grande esmagadora De soja montando aqui Saída de carapó Coamo Isso mostra uma diversificação Econômica Eu não tenho dúvida Que essa diversificação Vai trazer dividendos Para a economia Do Mato Grosso do Sul Essa perda do milímetro Também implica Na redução Do ICMS E do próprio Fundersul Com certeza Quando você tem menos Produtos Você tem menos tributo Então o Fundersul Perde O ICMS Perde O ICMS nem tanto Porque você acaba Recuperando com o preço Porque o preço Acompanha a pauta Mas o Fundersul O quantitativo Influi muito Então a quantidade De sacas Acaba acarretando Muitas vezes Essas perdas Trator tem de várias cores Mas só um garante Menos trocas de óleo Custo de manutenção Até 55% menor Alta reserva de torque E economia De até 11% De combustível E o apoio Da melhor rede De concessionários Do país Sabe que trator é esse? O verde John Deere Não é só a cor Que faz a diferença Num trator Comite Máquinas Revendedora João Deere Para Dourados e Região Rua Aziz Rasselém 361 Vila Popular Telefone 2108 4455 Tudo que se planta Dá Nessa terra Perde o regar Da suor Que recebe A semente Sempre a melhor Sêmen barra É garantia Do plantio Até colher A produção Com gente Que conhece Sabe cuidar Do seu chão Sementes Fertilizantes Defensivos Agricolas Soluções Para a agricultura Tem na Sêmen barra Distribuidor Exclusivo Sementes AgroSeries Lojas Em Dourados Em Dourados Fone 3489 1248 E em Carapó 3453 1133 Agradecendo a sua companhia Desejamos uma excelente semana para todos E marcamos um novo encontro amanhã às 6 horas Se Deus quiser E na página da Grande FM do Facebook e do Youtube Vocês podem assistir ao nosso programa Bom dia Dourados Bom dia região Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia